No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre Arthur, exatamente, o rei Arthur, que foi campeão da Libertadores com o Grêmio, revelado por aqui, hoje está na Fiorentina e a informação que chega lá da Itália é de que a Fiorentina não vai acionar a cláusula de opção de compra, que são de 20 milhões de euros para contratar Arthur em definitivo, o que tem sobre isso e por que eu trago para vocês essa informação, porque o meio campista brasileiro, que segue lá na Itália, ele retornará para a Juventus em junho, porque a Fiorentina não vai contratá-lo, só que a Juventus também não tem interesse em ter o Arthur, o interesse é de negociar o jogador, seja por empréstimo, seja vendendo, mas a ideia de que o Arthur realmente não seja utilizado lá na Juventus, e aí o pessoal começou a fazer campanha, para o retorno de Arthur no Grêmio, ganhar mais uma Libertadores com o rei Arthur, por que? Por mais que o Arthur não seja o cara marcador, ele marca mais que qualquer volante que nós temos hoje na equipe, imagina Arthur e Vila Sante juntos, Arthur e Vila Sante juntos, vocês acham que não daria certo? É melhor que PP, o Duqueiroz tem muito a mostrar ainda, a gente não sabe, não tem como saber, mas de qualquer forma tem que ter elenco, principalmente na volância, não é uma posição fácil de achar, e não é uma posição também, e é uma posição na verdade difícil de ter reposição, né, porque o Grêmio que usa dois, às vezes vai ter um expulso, suspenso, com lesão, ou convocado para a seleção, então o Grêmio precisa de grupo, e o Arthur do lado do Vila Sante seria com certeza titularíssimo, titularíssimo, então o que eu digo para vocês é o seguinte, Arthur, seria um bom reforço para o Grêmio? Sim, mas eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Valeria a pena? Valeria a pena ter Arthur de volta? Cara, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, o Arthur tem contrato até 2026, até metade de 2026 com a Juventus, e com a Fiorentina até metade de 2024, é junho, que é de empréstimo, porém a Juventus tem o Arthur em definitivo até 30 de junho de 2026, por que não ter Arthur como empréstimo? Para junho, para o decorrer da Libertadores? É difícil? É difícil? Impossível? Não é impossível, ele não está tão bem por lá, não está do jeito que estavam esperando, porém ele voltando para o Grêmio, eu duvido, eu duvido que ele não estaria melhorando.